A gente tem um quadro aqui, Maurício, que eu queria te convidar a fazer, que pra gente talvez seja a coisa mais divertida que a gente faz no programa, que é o nosso teste de conhecimento. É o do balão, esse? É aquele do balão. Ah, esse é demais, esse é demais. Uma criança de 10 anos acertaria todas as respostas. Eles, dá uma lenda em competência, é impressionante. Não fala assim que eu já falei, o Ventura fez até a terceira série forte. Traz o balão, eu peço pra produção trazer o balão. Não, 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 ó, da outra vez começou no Nando, dessa vez vai começar no Rafa, sentido, atenção, sentido anti-horário. Anti-horário, que é... Rafa passa para Maurício, Maurício passa pra Thiago, Thiago passa pra Nando, que passa pra Rafa, ok? Passa o Nando pro Rafa, se prejudica. E você também prejudica pra cá. É, é isso. Mas cada semana não se prejudica. É, fica tranquilo. E calhou de um prejudicador ser você. Então nós vamos começar, muita atenção. Eu tô tranquilo. Valeu. É até acertar? É até acertar. Mas aí, Maurício, você pode falar assim, ó. Vamos supor, 1950, aí você falou 55, você fala menos, mais. É, eu vou te ajudar. Ah, tá, tem mais de acertar, tem isso. Não, não, você vai até acertar. Vamos lá. Pra começar valendo, quantos anos durou a Guerra do Paraguai? 40. Menos. 30. Bem menos. 5. Mais. 6. Foi. Pode ir. Não. Que idade Glória Maria terá em 2020? 200. Menos. 71. Menos. 70. Foi. Pode passar. Quantas constituições o Brasil já teve? Quê? Quantas constituições o Brasil já teve? 3. Mais. 4. Mais. 5. Mais. 6. 7. Foi. Quantos frangos Dom João VI comia por refeição? Minha nota, sei lá, gente. 14. Menos. 6. Menos. 3. Boa. Boa, rapaz. Quanto tempo durou a República Velha? Foi 4. Não, mais. 5. Ah, vem mais. 20. Mais. 35. Mais. 45. Menos. 40. Mais. 42. Menos. 41. Agora foi. Vai, Jesus. Com quantos paus se faz uma canoa? Ah, p*** que pariu da canoa. 300. Menos. 200. Bem menos. 100. Bem menos. 80. Bem menos. Boa. Não. Quantas páginas tinha a carta do Peru Vaz de Caminha? Tinha várias cartas. 70 cartas. Bem menos. Duas cartas. Bem mais. 7 cartas. 17 cartas. Mais. 21 cartas. Mais. 27 cartas. Boa. Acertou, né? Boa a distância aproximada entre o Oiapoque e o Chuí. Ai, meu Deus. 180 mil quilômetros. Bem menos. 2 mil quilômetros. Mais. 100 mil quilômetros. Bem menos. 50 mil quilômetros. Bem menos. 40. Bem menos. 10. Menos. 6. Menos. 8 mil. Menos. Que chora logo! 7. Menos. 4. Foi. Não, não. Em que ano nasceu Pedro de Lara? Pedro de Lara? 1945. Menos. 1935. Menos. 1925. Acertou. Com quantos anos o Zumbi se tornou líder do Quilombo dos Palmares? 29. Menos. 28. Menos. 7. Mais. 12. Mais, claro. 15. Mais. 17. Mais. 19. Mais. 20. Mais. 21. Mais. 22. Mais. 23. Mais. Vai tomar um... Vai. 25. Acertou. Não. Quantas bandeiras o Brasil já teve contando a atual? 4. Mais. 7. Mais. 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 Menos. 13. 13. Foi. Quantos navios tinha a frota de Pedro Álvares Cabral? Tinha 3. Mais. Tinha 14. Menos. 12. Mais. Foi. Incluindo o Planalto. Quantos palácios existem em Brasília? 3. Mais. 5. Mais. 6. Mais. 7. Mais. 8. Mais. 9. Acertou. Em que ano o MC Melody anunciou sua aposentadoria? Em 2016. Mais. 2017. Acertou. Não. Quantos milhões de índios aproximadamente habitavam em Brasil em 1.500? Ah, mano, tem uns 1.700. Mais. 3 milhões. Menos. Tem 200 mil, moleque. Mais. Tem 2 milhões. Acertou. Quantos pratos eram servidos a cada refeição de Dom João? 4. Mais. 15. Menos. 9. Mais. 10. Mais. Agora eu entendi por que o Rodrigo não veio.